Música Boa tarde pessoal, hoje é dia de mais uma Tzedakah. Para quem não sabe, a Tzedakah é uma boa ação, ajudar alguém, uma doação. Uma das principais leis do judaísmo é você praticar com a maior frequência possível uma Tzedakah, seja com remédio, roupa, dinheiro ou qualquer coisa que vai auxiliar ao próximo. Bem, a Tzedakah do mês é a seguinte, é a campanha do agasalho, uma iniciativa da Fierge, da instituição judaica Bnei Brit e da ONG Viva Rio. O frio chegou de vez à nossa cidade. Na madrugada, de segunda para terça, da semana que passou agora, chegou a fazer 10 graus em alguns pontos da cidade. E existem muitas comunidades carentes onde as pessoas não podem comprar sequer um cobertor ou um casaco. Então a sua ajuda é muito importante, é fundamental. Doe um agasalho que você não usa mais. Veja se na sua casa tem um cobertor sobrando. Com certeza você pode aliviar o sofrimento de muitas pessoas. Faça a sua doação nos seguintes clubes da comunidade judaica. Hebraica em Laranjeiras, Clube da Barra, Sib em Copacabana e Monte Sinai na Tijuca. Ou então entre em contato com a Fierge pelo telefone 2236-5752. Já estamos na metade do dia. E você aí, já fez a sua boa ação de hoje? Se ainda não fez, vai para a rua e faça. Alguém está precisando e esperando. Por hoje é só. Um abraço no coração de todos os moradores do nosso maravilhoso Rio de Janeiro. E domingo que vem, estamos de volta. Se Deus quiser, é claro. Valeu! A sua contribuição pelo Carnê Rai é fundamental para a continuidade dos veículos de comunicação e projetos sociais da Federação Israelita. Com o seu aporte, mantemos funcionando a farmácia da Fierge, que todos os meses distribui mais de 2 mil medicamentos a carentes e os veículos de comunicação, que são link direto entre você e a Federação Israelita. Além do site na internet, com todas as informações importantes da comunidade, www.fierge.org.br e também o Informe Fierge, enviado mensalmente para 12 mil lares e o nosso programa Comunidade na TV, o maior sucesso de comunicação na história da Fierge.